Alô? Eu estou dentro da sua casa. Aham. Alô? Por que você desligou? Por que você desligou na minha cara? Se você tá dentro da minha casa, você pode vir aqui conversar comigo? Eu posso ver você. Então quantos dedos tem na minha mão? Cinco. Quatro. Cinco. Dois. Oh, para! Isso não é engraçado! Eu não tô brincando! Para com isso! Menino, você pode me ver mesmo onde é que você tá! Eu tô dentro do armário. Pera, então... Então... Você é gay? Não, eu não sou... Não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você tem que ser feliz. Você tem que ser quem você é. Não, eu tô literalmente dentro do seu armário. Pera, sério? Quem tá falando? Vem descobrir. Onde você tá? Você é idiota! Eu acabei de falar que eu tô dentro do seu armário. Ah, é? Você está quente. Eu falei que eu tava dentro do armário. Pera, então você não falou pra ninguém que você é gay ainda. Não, eu não sou gay!